Boa tarde, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019, o Bando Cidade 1ª edição começa agora com prestação de serviço. Está aberta a temporada de cadastro da biometria para a justiça eleitoral. Vamos dar todos os detalhes aqui. E após 24 horas de interdição, trecho de Serra da Tamoios é liberado para o tráfego. E em São Sebastião, 35 famílias precisam sair de casa por causa das chuvas. Hoje é dia do nosso quadro Notícias do Bem e também tem a reportagem especial sobre a tragédia de Brumadinho. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. Os eleitores de São José dos Campos precisam cadastrar a biometria na justiça eleitoral. É um procedimento obrigatório e quem não faz tem o título cancelado. Eu falo agora com a repórter Carolina Rossazzi. Boa tarde, Carol. Você está aí em São José dos Campos, né? Onde os eleitores podem se cadastrar para estar tudo regularizado com a justiça eleitoral. Oi, Débora. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Os eleitores que ainda não fizeram a biometria devem vir até aqui no cartório eleitoral, no antigo fórum, de segunda a sexta-feira. A partir do dia 18 de fevereiro, também vai ser montado um posto de atendimento extra no CEF, ao lado do Parque da Cidade. E o prazo para fazer esse cadastro encerra no dia 19 de dezembro. Aqui ao meu lado está o técnico judiciário do TRE, o Muriel Bueno, que tem mais informações. Ô, Muriel, quem ainda não fez o cadastramento tem a possibilidade de agendar pelo site. É isso? Boa tarde. Sim, boa tarde. O agendamento é sempre melhor para o eleitor, porque ele vai ser atendido no horário que ele agendou, com preferência para quem não fez o agendamento, mas ele não é obrigatório. O eleitor que não fizer o agendamento vai ser atendido normalmente por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. Qual que é a importância desse cadastro biométrico? É a segurança do processo eleitoral. Então, a biometria é uma forma muito segura de identificação de qualquer pessoa. Então, ela elimina muitas possibilidades de confusões, possibilidades de fraudes. Então, o objetivo principal é a segurança do processo eleitoral. É importante lembrar que é super importante que as pessoas realmente venham fazer isso, porque quem não atualizar esse cadastro, cadastrar a biometria, vai ter o título cancelado. Sim, sim. É a consequência para quem não fizer. Isso tem várias implicações negativas para o eleitor. Impossibilidade de matrícula em universidades, assumir cargos públicos por meio de concurso, dificuldades de contratação de empréstimos bancários, emissão de passaporte. Então, várias implicações negativas. Então, o eleitor, a gente pede para que ele não deixe de fazer. Certo, Muriel. Muito obrigada pelas informações. O atendimento aqui no cartório eleitoral é do meio-dia até as seis da tarde e no CEF, a partir do dia 18, vai ser em horário ampliado, das nove da manhã até as seis da tarde, de segunda a sexta-feira. Débora. Obrigada, Carol, pelas dicas. Bom trabalho aí para você agora de tarde. E após 24 horas de interdição, o tráfego de veículos já está liberado no trecho de Serra da Tamoios. Segundo a concessionária, o local apresenta condições seguras ao tráfego. Mesmo assim, o monitoramento continua. Na manhã de quarta-feira, o tráfego no trecho de serra foi proibido por causa dos riscos de quedas de barreiras em consequência das chuvas. Essa não é a primeira vez que esse trecho fica interditado, viu? Em novembro do ano passado, foram quatro dias sem passagem de veículos. Na ocasião, a concessionária registrou 23 ocorrências ao longo da via. E nas cidades do litoral, afetadas pelo temporal na tarde de ontem, hoje é dia de contabilizar prejuízos. Em São Sebastião, acontece um mutirão no CRAS da Costa Norte para atender os atingidos pela chuva. Pelo menos 10 casas no bairro Enseada ficaram alagadas e 35 pessoas foram encaminhadas para moradias de parentes e vizinhos em vizinhos. Já em Caraguatatuba, duas famílias do Perequembirim foram encaminhadas ao centro esportivo da cidade por causa dos alagamentos, mas já retornaram para as moradias agora há pouco. Em Ilha Bela, quatro famílias precisaram ser removidas do núcleo Cantagalo. E em Iubatuba, uma família do bairro Estufa 2 foi retirada da moradia, mas já retornou hoje. E tem previsão de mais chuva agora de tarde para a região. Vamos ver no mapa. O sol aparece hoje na Serra da Mantiqueira, mas à tarde pode ter trovoadas. Máxima de 20 graus em Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Céu encoberto e possibilidade de chuva também em São José dos Campos e Pindamunhangaba. Nas duas cidades, os termômetros não ultrapassam os 26 graus. Em Piquete, a temperatura máxima hoje pode chegar a 27 graus. E em Bananal, 26 graus, com possibilidade de trovoada. Volta a chover hoje de tarde no litoral, a máxima chega a 26 graus em Caraguatatuba e São Sebastião. As temperaturas sobem amanhã em Taubaté, chegam a 30 graus, mas chove de tarde. No sábado, a máxima prevista é de 31 graus. Em Ilha Belo, os termômetros marcam hoje 26 graus e tem previsão de chuva. Amanhã, máxima de 28 graus. E agora a gente muda de assunto porque a Assembleia dos Trabalhadores da General Motors foi adiada para hoje por causa da chuva da tarde de ontem. A categoria vai decidir se aprova ou não o pacote de propostas apresentados pela montadora, como condição para trazer novos serviços e projetos para a planta de São José dos Campos. A AGM quer a redução do piso salarial e novas regras para a PLR, a participação nos lucros. A montadora emprega hoje em São José dos Campos 4.800 trabalhadores. E depois do intervalo, tem o quadro Notícias do Bem, com a história de um projeto que muda a vida pelo tênis de mesa. Agora, uma e um, o intervalo é rapidinho, continua com a gente, viu?